Se eu disser que tenho um novo amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão estravo dela Sei de mim que estou pra dizer adeus E ela já notou que é orado adeus Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou pra dizer adeus E ela já notou que é orado adeus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outros sonhos surgirem Na vida da gente Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou pra dizer adeus E ela já notou que é orado adeus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outros sonhos surgirem A gente já não tem amor nenhum pra se dar A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outros sonhos surgirem Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Num encontro casual Você perguntou as horas Meio sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão Começamos conversar Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Lhe falar Se essa curva se incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tampouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como outro qualquer De respeito como um mando das normas Se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito fez você O preconceito fez você Me ver como um talvez Mas eu sou igual Se não a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Lhe falar Se essa curva se incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tampouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer De respeito como um mando das normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Você vai ter que entender Dos sonhos que tem toda mulher Um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo o seu amor que é tão bonito E eu não acreditando nesta ideia Fiz tudo o que podia e não podia Construir a nossa casa tão sonhada Com jardins cheia de flores e murada Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar E agora olho essa casa tão bonita E me lembro que era tudo o que queria Mas depois de tantas brigas sem fundamentos Você foi matando E entre sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eterno Nosso amor já foi bonito E entre sonhos que tivemos Um foi ter sonhos que tivemos Um foi ter sonhos que tivemos E o outro amar eterno E o outro amar eternamente E o outro amar eternamente É que conheço que tivemos Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia E entre a penumbra um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois uma carta E nela a palavra a Deus Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Nem vão tentar esquecer Nossos beijos, nossas bocas Murmurando num silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte, pois a casa sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Ou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tantos tempos separados E tantos tempos separados Essas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar meigo De menina Me fez nascer no ar Me fez nascer no peito Essa paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento A deus Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A deus Enfrento a chuva ao mau tempo Princesa A deus Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa A deus Enfrento a chuva ao mau tempo Estou só Com o nó na garganta Sofrendo bastante Pensando em você Estou só Com o peito doendo vazio Chamando você E é você É você que foi embora Dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo esse amor Que morrendo de amor Não pôde ficar Parece Parece que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo Tão lindo e singelo Não pode ter fim Não Não, eu não posso aceitar Que o amor seja assim Hoje estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Parece Parece que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Não é Pois Pois algo Tão belo Tão lindo e singelo Não pode ter fim Não 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 Eu não posso aceitar Que o amor seja assim Hoje estou te amando Peço que não me esqueça Então desapareça Não Não estou bem assim Estou só Já faz muitos anos Que nos separamos Não Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Não Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Nem vão tenta esquecer Nossos beijos Nossas bocas Nossos beijos Nossas bocas Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte Volte pois a casa sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas bocas Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Acordei de madrugada Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Acordei de madrugada 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 Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus Acordei de madrugada A gente já não tem amor Nenhum pra se dar Vamos deixar o barco Que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor Nenhum pra se dar Vamos deixar o barco Que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir A gente já não tem amor Nenhum pra se dar Vamos deixar o barco Que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Num encontro casual Você perguntou as horas Meio sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão Começamos conversar Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Lhe falar Se essa curva se incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tampouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como o outro Qualquer de respeito Como um bando das normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igual senhor a você Se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igual senhor a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Lhe falar Se essa curva se incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tampouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como o outro Qualquer de respeito Como um bando das normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Eu sou igualzinho a você Eu sou igualzinho a você Dos sonhos que tem toda mulher Um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo o seu amor que é tão bonito E eu não acreditando nesta ideia Fiz tudo o que podia e não podia Construir a nossa casa tão sonhada Com jardins cheia de flores e murada Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar E agora olho essa casa tão bonita E me lembro que era tudo o que queria Mas depois de tantas brigas sem fundamentos Você foi matando E entre sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eterno E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito E entre sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente E o outro amar eternamente E o outro amar eterno E o outro amar eterno E o outro amar eterno Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Que está presa em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia E entre a penumbra um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois uma carta E nela a palavra a Deus Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das madrugadas Meu violão velho num canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das noites Cantei vendo alvorecer Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar meigo De menina Me fez nascer no peito Essa paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a deus Enfrento a chuva ao mau tempo Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa A deusa da minha poesia Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A deusa da minha poesia Princesa A deusa da minhaNINGRA Princesa A deus Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa Estou só Com o nó na garganta Sofrendo bastante Pensando em você Estou só Com o peito doendo vazio Chamando você E é você É você que foi embora Dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo esse amor Que morrendo de amor Não pôde ficar Parece Parece que o amor É assim É que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo Tão lindo e singelo Não pode ter fim Não Não Eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não Parece 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 que o amor É assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo Tão lindo e singelo Não pode ter fim Não Não Eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Então desapareça Não estou bem assim Estou só Já faz muitos anos Que nos separamos Que nos separamos Que quando me viu Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Nem vão tenta esquecer Nossos beijos Nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte, pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tantos tempos separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Pensativo ao olhar Pensativo ao olhar Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se eu disser que tem Um novo amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus Pra dizer adeus Descobrir que não se ama mais Descobrir que não se ama mais Pode alguém que não se ama mais Pode alguém falar de amor Que é orado a Deus A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir A gente já não tem amor A gente já não tem amor nenhum A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Num encontro casual Você perguntou as horas Meio sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão Começamos conversar Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Lhe falar Se essa curva se incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tampouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como o outro Qualquer de respeito como manda as normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver com o mundo talvez Mas eu sou igual senhor a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver com o mundo talvez Mas eu sou igual senhor a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Lhe falar Se essa curva se incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tampouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como o outro Qualquer de respeito como manda as normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver com o mundo talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver com o mundo talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Mas eu sou igualzinho a você Hoje eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Dos sonhos que tem toda mulher Um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo o seu amor que é tão bonito E eu não acreditando nesta ideia Fiz tudo o que podia e não podia Construir a nossa casa tão sonhada Com jardins cheia de flores e murada Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar E agora olho essa casa tão bonita E me lembro que era tudo o que queria Mas depois de tantas brigas Nosso amor já foi bonito E entre sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eterno E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito E entre sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eterno E o outro amar eternamente E o outro amar eternamente E o outro amar eterno 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 Existem momentos na vida E o outro amar eterno E o outro amar eterno Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia E entre a penumbra um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois uma carta E nela a palavra a Deus Fui ser esteiro das noites Cantei vento alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vento alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui ser esteiro das noites Cantei vento alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vento alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar meigo De menina Me fez nascer no peito Essa paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Pernura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva O mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Lembrando seus olhos bonitos Princesa Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva, o mau tempo Pra poder um pouco te ver Estou só Com o nó na garganta Sofrendo bastante Pensando em você Estou só Com o peito doendo vazio Chamando você É você É você que foi embora Dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo esse amor Que morrendo de amor Não pode ficar Parece Parece que o amor é assim É que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo Tão lindo e singelo Não pode ter fim Não Não Eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Estou só Tem que ser ruim Tem que ser ruim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo Pois algo tão belo Tão lindo e singelo Não pode ter fim Não 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 pode ter fim Eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Então desapareça Não estou bem assim Estou só Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Nem vão tenta esquecer Nossos beijos Nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar E o cheiro do seu perfume Audiojungle 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA